O Corinthians anunciou o técnico Mano Menezes no dia 27 de setembro, dando-lhe pouco tempo para ajustar a equipe. Durante esse período, houve apenas seis sessões de treinamento no CT Dr. Joaquim Grava e dois jogos. No entanto, as primeiras impressões do trabalho do treinador são positivas, pelo menos internamente. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Os treinos do antecessor de Mano, Vanderlei, no Schemburgo, não eram bem vistos. Os jogadores e pessoas envolvidas com o CT sentiam que faltava conteúdo tático nas atividades e que a equipe não estava sendo preparada de maneira mais adequada para os jogos. O novo treinador já está causando uma impressão diferente, com uma atenção especial à parte estratégica. Os atletas estão apreciando a nova abordagem metodológica e, de acordo com as informações, o ambiente do dia-a-dia está sendo positivo com o novo comandante. Embora a eliminação para o Fortaleza tenha afetado a moral da equipe, existe a confiança em dias melhores. Alguns jogadores veteranos já trabalharam com o Mano Menezes no timão durante as suas duas primeiras passagens pelo clube e conhecem as preferências do treinador em suas equipes. E aí, Fiel? O que você está achando do trabalho do Mano Menezes à frente do Corinthians? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal aqui. Você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!